Olá, galera! Organizar ideias, passar por papel e transformar isso num roteiro não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. É mais uma questão de disciplina. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como transformar as suas ideias em roteiros de vídeos para o YouTube. Apesar de a gente estar vivendo numa era de muitas transformações tecnológicas, as pessoas continuam gostando e consumindo histórias. O YouTube foi o que mais facilitou isso. Então, estou aqui para te dar algumas dicas de como você pode escrever o seu próprio roteiro para gravar um vídeo para o YouTube. Primeiro, escolha um tema e um objetivo para o seu vídeo. Depois de escolhido um tema, se aprofunde em um assunto dentro desse tema. Se o meu tema, sei lá, é cinema, eu posso me aprofundar num assunto sobre o cinema brasileiro, ou até mesmo ser mais específico e falar sobre um filme brasileiro. É importante também que você pesquise e estude sobre o assunto para você poder falar sobre isso com mais segurança. Em seguida, você inicia a etapa da organização das ideias. Você pode utilizar agora então post-its, fichinhas, rascunhos, o que você achar melhor. Nessa etapa, vale também você procurar por imagens do seu assunto, criar mapas das suas ideias. Elenque apenas uma ou duas coisas sobre o assunto que você vai falar. E se o assunto for muito extenso, você pode dividi-lo em vários roteiros para vários vídeos. Então, depois de você organizar as suas ideias, é hora de você dividi-la nos clássicos três atos, o tal do começo, meio e fim. Então, se o teu vídeo tiver cinco, dez ou quinze minutos, ele precisa estar bem dividido por esses atos. Então, no primeiro ato, tente entrar logo no assunto nos primeiros 20 segundos. Apresente o assunto e desperte o interesse com alguma frase chamativa ou algo do tipo. No meio do seu vídeo, deve ter o desenvolvimento do assunto, no qual você deve apresentar dados interessantes, fatos curiosos, ou até mesmo dados estatísticos, se for o caso. E, por fim, no último ato, você deve encerrar o assunto, deixando sempre alguma reflexão, ou até mesmo dando a sua opinião, e você pode até abrir um gancho para uma nova discussão. E também não se esqueça de se despedir ao final do vídeo. Nessa etapa de dividir o assunto em atos, lembre-se da linguagem do seu roteiro. Tente escrever de uma forma dinâmica e descontraída. Tente trabalhar com frases curtas e seja objetivo na sua fala. Para finalizar, então, você pode usar um editor de texto e trabalhar com o roteiro no seu formato literário, que é o famoso texto corrido, ou no formato técnico, no qual você divide, então, em duas colunas, uma de áudio, uma de vídeo, no qual você separa as falas das imagens para ter uma melhor organização. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o texto corrido, até porque é um vídeo curto. Esse vídeo que eu estou gravando agora é um texto corrido. E tem pessoas também que preferem trabalhar apenas com tópicos, para poder lembrar ou apenas para treinar sobre o assunto. E também não esqueça, é uma coisa que muita gente não faz, é citar as fontes de onde você pegou aquela informação. Você pode colocar na própria descrição do vídeo, ou nos créditos finais, ou até mesmo em cima da imagem. Isso pode te livrar de algum problema judicial futuramente. E, por fim, fica teu critério também pedir curtidas no vídeo, ou inscrição no seu canal, no começo ou no final dele. Então, eu aproveito aqui no final, para pedir para você curtir o meu vídeo, caso tenha gostado, e também se inscrever no nosso canal. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho